Salve galera da Max, eu Renato Cariani estou no templo, no centro de treinamento, centro de treinamento de atletas, o primeiro CT do Brasil, esperando alguns integrantes do time da Max Titânio. Hoje é dia de apresentar para parte do time essa maravilha que vocês estão conhecendo aqui nos vídeos. Gente, eu estava pensando aqui, imaginem quantas lendas do bodybuilding brasileiro não sairão daqui. Sabe aquele cara que você conhece na academia que você olha e fala assim, meu, esse cara, se tivesse uma oportunidade, o cara ia ser um monstro do fisiculturismo. Talvez esse cara venha para cá, pise nesse solo, treine nessas máquinas e você vai dizer, caramba, eu conheci esse cara quando esse cara treinava na academia comigo. E graças a esse centro de treinamento ele ó, decolou. Outra coisa hein, esse CT precisa de um nome, esse CT precisa de um nome, vamos começar a pensar num nome nesse CT aqui ó, qual seria o nome dessa montanha de aço? Deixem aí os comentários de algumas sugestões de nomes, porque eu não quero mais chamar esse projeto de centro de treinamento, ele tem que ter um nome. Vamos batizar o CT, vamos batizar o CT, comenta aí qual é o nome que vocês estão esperando. Galera chegou. Estou chamando o pessoal aqui. Sensacional hein. Meu Deus do céu. É melhor que a Disney. Tudo bem? E você? Está bem minha querida? Está melhor agora aqui nesse lugar. Você sabe que você é embaixatriz dessa casa. Se você não aprovar esse CT, esse CT está fora de prontas. Está aprovadíssimo gente, sério, eu não sei se vai dar para ver, mas eu estou arrepiado aqui ó, só de estar, realmente falasse no vídeo que o clima é outro e é um clima diferente mesmo. Quantas atletas passarão nesse CT e terão a oportunidade de treinar e aprender contigo e se tornarem grandes atletas profissionais de todas as categorias femininas? Você tem noção da sua responsabilidade como embaixatriz dessa casa? Vamos lá, um trabalho é duro. Menino cavalo, horse e cavalão. E aí meu irmão, como é que você está? Tudo jóia? Tudo jóia. Está grande já hein, fi? Voltando né, agora. O que você está tomando? Estou tomando Max Titânio. Está dando certo hein? Estamos na responsa agora né? E aí lá, como é que você está? Tudo bem? Não, você está ansioso para começar a treinar. Tudo jóia? Tudo jóia. Gostou, está aprovado o lugar? Vamos testar né? Eu só estou vendo o horse, dá-lhe comer barrinha lá. Barrinha não, power protein bar. Mano, que barrinha sensacional. Você está até fazendo inveja na gente? Saborança. Porque a gente não pode comer tanto assim quanto ele. Ele está enchendo a carcaça de barrinha. Está né? Estou comendo todo dia. Várias. Vai eu comer barrinha todo dia né? É, eu. Pessoal, vamos conhecer algumas máquinas aqui diferentes. Olha que interessante. Por ser um centro de treinamento de atletas de alta performance, a gente tem equipamentos para todos os tipos de grupamento muscular. Esses dias eu fiz o vídeo e até brinquei. Nós temos equipamentos que vai até para tibial. Panturrilha, tem duas versões. Então por exemplo, você tem panturrilha sentado, panturrilha de pé. Não, e uma coisa bacana né Renato, é a quantidade de carga que os aparelhos têm. Muita. Que é muita carga. Então realmente, para os bodybuilders vai fazer diferença isso aí. Muita carga, muita anilha. Alter até 81 quilos. Vamos usar ele hoje. É só uma provocação. Se você acha que 81 quilos está bom, beleza. Se você acha que 81 quilos é pouco, comenta aí no vídeo. Botando medo no que vamos ver. É, vamos usar ele hoje. Vamos usar. É uma marca tradicional né? Você sabia que a Nautilus, essa marca americana, é uma das marcas de equipamento mais antigas que tem? O Bé estava me falando que ela é de 1968. Isso para a máquina de musculação é muito antigo. Porque em 1968, só para você ter uma ideia, não tinha ainda máquina com tijolinho. Pô, tinha nenhum. Mas a gente não estava nem no auge aí, nem perto, nem estava começando. É. Com certeza a mulherada vai gostar muito dessa máquina. E os homens também, porque precisa treinar glúteo né? É uma máquina que a gente sente falta. Em todas as academias você vê a galera montando barra. É, tem que fazer. Testem aí meninas, para vocês terem uma ideia, como ela é linda. A filha né, só para mostrar o trabalho. Perfeito. Nossa, dá para? E ela desce muito, ela é livre né? Nossa, olha só. Top. Perfeito. Não, ele trabalha muito com o glúteo, é o que você sente mesmo, é o glúteo. Solta bem. E fica toda alinhada ali né? É, isso que é bacana, tem esse imposto aqui para ser em carro. Perfeito. Nossa, top. Muito boa. Máquinas. Olha, ainda tem mais uma de panturrilha aqui. E fácil de entrar. São três máquinas. Essa máquina de panturrilha eu gosto. Essa panturrilha de pé, essa panturrilha horizontal aqui. É, não dá para, não dá para o pessoal dar desculpa para não treinar panturrilha não né, Nenal? Esse aparelho de descalço, é a melhor coisa que tem. Descalço? Descalço. Você faz descalço aqui ó, você gruda o pé como se fosse um gavião aí, é top. Vamos ver se agora aí no centro de treinamento a minha panturrilha sai do zero. Vamos ver se a minha panturrilha sai do zero aqui. O Jorge pode falar da panturrilha ficou pegado. O problema não são suas panturrilhas, o problema é suas coxas. Santa mãe de Deus essas coxas. Não, mas eu tenho consciência de que eu não treino as panturrilhas como eu já treinei as coxas. Olha quantas máquinas, quantas máquinas que o total tem aqui, você sabe? Aqui, nós estamos com 68 máquinas agora e estão vindo mais 6 máquinas. Está contando isso daqui, por exemplo. Estou falando o aparelho, o total assim. Ah, o total deve ter mais de 100. Tem mais né. Não, é muito mais completa que a maioria das academias, quase todas as academias que a gente conhece. A gente não olhou uma a uma, mas só de entrar aqui e dar uma olhada por cima você fala, mano, o negócio é gringo. É puxado. A galera vai aproveitar. Vai, e nós também. Eu juro que eu fiquei aqui pensando o que fazer nessa máquina. Só que é muita, aqui é o contrário. Você coloca menos carga. Como vocês são, relativamente, quanto menos carga você coloca, menor é o auxílio dela. Quanto menos carga, vai nada. Estou ajudando. Aí você consegue. Não, não, pode ficar, pode ficar tranquilo, consegue. Despeço, consegue. Consegue? Consegue. Desce, desce. Segura o choque, desce. Segura a descida mais. Está muito pesado? Está pesado, mas a coisa é segura aí. Você consegue mais aqui. Você não trepe. Nossa, então é um aparelho que a gente fica alimentando, né? E ele estica. Muito top. Vai entrar no treco. Para a bíceps e o femoral você tem. Vai ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco só? Cinco só para a femoral. Acho que o pessoal vai se divertir aqui, hein? Realmente, é a Disneylândia. Os treinos aqui vão demorar três horas. Fácil. Vai ter que ser duas horas de pé treino. Uma no começo do treino, outra no meio. Outra no treino. Head Squared. Um Hummer. Esse Supreme. Outro Hummer. Precisa se segurar. Pode segurar? Exato. Outro Hummer. Um leg press horizontal, multi-articulado. Olha esse leg press. Tá vendo? Angela, senta aqui. Ele é pesado. Tá meio pesado. Vou nas coxinhas de frango aqui. Ah, meu Deus do céu. Dá para fazer mais aberta, mais fechada. Mais aberta, mais fechada. Mais fechada. Você pode fazer uma lateral. Dá para você apertar por dentro do pé para trabalhar mais a região adutora. Dá para fazer bem aberta, porque eu gosto. Dá para fazer uma lateral também. Tá. Essa máquina é muito boa para que, assim... Bom, todo mundo tem uma parte do corpo que é maior, né? Uma simetria. E nesse caso aqui, consegue trabalhar bem as assimetrias, né? Sim. Nossa, unilateral mesmo é foda. Eu ainda... Eu prefiro esse equipamento ainda unilateral. Parece assim. É muito gostoso, né? É mais conforto. É difícil fazer simultâneo, quando não está junto as duas pétalas, né? Precisa de muito controle. É, então uma sempre puxa mais, uma tem mais força. Mano, eu já quero treinar. Eu já treinei em tudo quanto é leg press, vocês também. Mas para mim, o melhor leg press que tem é esse. É o melhor que tem. Melhor que o da Hammer. Nunca fiz. Ele é muito, muito bom. A amplitude dele é muito boa e ele castiga menos o joelho. É importante. Ele é muito bom. Para idosos é melhor. Não. Para terceira idade é melhor. Vai lá, Valência. Vai, vai lá. Vai lá porque senão eu vou sofrer no treino e depois eu estou fodido aqui. Vai lá. Muito confortável. Muito, 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 muito. E eu também tenho o joelho bichado, né? Apesar de novinhos. Muito bom. Não é bom? Muito, muito, muito. Parece confortável. Sim, é bem confortável. Às vezes você senta num leg e a angulação dele não é muito boa e você sente uma pressão no joelho. Não aperta o lombar, o excesso de carga. Olha a biomecânica dessa máquina, gente. Interessante. Vou botar um coisinho aí ou se... Extremamente confortável. Com cinto. Vocês pensam que não precisa dar cinto? Acho que não. Acho que é para a galera não ficar fazendo isso aqui. ou se não precisar. Exato. É. É, mas talvez não consegui empurrar o material, né? Ou talvez com uma sobrecarga muito boa. Mas ainda assim, tipo, acho que o nécron tio e o Renato não precisa. Sim, sim. Elevação lateral, se são os cotoveiros bem legais também. Do frente? É, tem que ficar bem levinho pra sentar. Bom. Legal. Dá pra fazer assim também? Dá. Tá, louco. Muito legal. Sabe o que é legal? Você faz um B7, vem no halter, castiga no halter, larga. Acabou força, acabou pegada, acabou antebraço. Você mata aqui. É, deixar para os últimos exercícios de ombro aqui, quando a pegada já está fadigada. Muito fera. Muito. Muito legal. Ele quer me pegar, porque você vai segurar a altura que está aí daqui, né? Para mulher, por exemplo, você pode colocar esse banco, esse banco ele roda. Olha, Lilian. Aqui ó. Vem aqui ó. Solta. E aperta aqui. Certo? Aí você, por exemplo, se você é uma pessoa de estatura baixa, você desce a fita. Se você é uma pessoa de estatura alta, você sobe a fita. Sensacional. Ele vai descendo e vai subindo aqui ó. Quer ver? Não tem aquele desconforto, né? A gente está terminando e tem que segurar o peso. Ah, você quer fazer tríceps também? Pode fazer aqui. Peso pergadinho e peso. Não dá. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa mais alta... Aí você nunca tinha visto, assim, com todas as... É uma máquina muito... Uma arrimada que eu tinha articulado. É, para ter essa máquina em uma academia, ela tem que ter um espaço, né? Porque não é qualquer academia que tem espaço sobrando que caberia essa máquina. Não tem como compensar, né? Não tem. Agora, máquina de encostas. Tem muita máquina de encostas. Uma... Aquela lá embaixo, duas também é muito boa. Será que nós vamos fazer o que é legal que a gente vai fazer? Como a gente vai ter que vir aqui, né? Por causa do pessoal que vai estar aqui na casa e tal. A gente vai poder treinar muito aqui. A gente vai ter que treinar muito, treinar melhor do que o pessoal que vai vir aí. A galera vai chegar com sangue nos olhos aí e a gente vai ter que representar. Essa aqui, ó. Vocês têm carga aqui. Vocês têm muita carga aqui, não tem? Adore, gente. Ah, esse aqui é legal. Esse aqui é legal. Um pullover. Uma máquina de pullover. E Hummer, hein? Hummer, que é considerada a melhor marca de equipamento do mundo. Ah, não escuta nem o barulho, né? Não, você não escuta nem o barulho. Na verdade, essas máquinas... Viu, pessoal? Uma observação interessante. Essas máquinas nunca foram utilizadas. Nunca foram utilizadas. Vamos testá-las. Vamos testá-las fortemente hoje. Vamos desvirginá-las. Vai de aqui, Jorge. Você liga nessa aqui, ó. Sobe aí. Essa aqui é legal. Muito legal. É o mesmo banco da Porsche, ó. É, o mesmo banco da Porsche. É, eu consegui tirar, mas é muito pesado, muito pesado. E olha só essa... Olha isso. Isso aqui é muito legal. Muito legal. O sistema de rolamento dela. Cara, ela pega bem no superior do peitoral. Interessante. Olha só. Olha só. Deixa eu pegar. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Deixa eu pegar, hein? Legal, mano! máquinas, tem muitas outras que aos poucos a gente vai mostrando. Aqui tem máquinas Cybex, Life, Hammer, Hoist, Arsenal. Máquinas que os atletas de ponta, de qualquer país, White, Estados Unidos, usa. Renato, uma coisa que eu, assim que eu entrei aqui, que eu percebi, eu vi o início da minha carreira, né? E a gente nunca tive a oportunidade de estar dentro de um centro de treinamento como esse, de treinar em aparelhos como esse, com esse clima. Então, quando eu comecei lá, sete anos atrás, os aparelhos eram outros, né? O objetivo era, nunca ninguém ia fazer isso aqui pelos atletas. Não, mas até hoje a gente não é comum ver, não é que há tempos atrás, hoje, até hoje a gente não vê isso. É tipo assim, a gente encheu os olhos. Mas agora pensa, eu tô pensando nos atletas, quando entrarem aqui, hoje, tendo essa oportunidade. Foi incrível, vai ser, né? Pra todos eles. O quanto vão poder potencializar nos treinos, na evolução. Chega a dar, assim, uma palpitação. A molecada vai pirar na maionese. É, é, a muda... Está se elevando o nível da musculação, né? Está se aproximando mais do futebol. Exato. Eu acho que o principal objetivo desse nosso projeto é mudar o fisiculturismo, o nosso esporte, para um outro patamar. Um patamar, não vou dizer a palavra... É que as pessoas confundem muito a palavra popularização. Popularização do bem significa... Isso os atletas ou discutem, colocar na cabeça. Popularização do bem significa... Os praticantes da musculação comuns enxergarem que o esporte do fisiculturismo é algo muito valioso. Porque ensina disciplina, ensina perseverança, ensina regularidade, ensina abdicação, abrir mão de muitas coisas que são prazeres para a grande maioria da população em prol de um objetivo. Porque muitas pessoas ainda acreditam que o fisiculturismo está ligado a três coisas. Narcisismo, anabolizantes e falta de inteligência. Todo marombeiro é burro, todo atleta é burro, todo atleta só é grande porque está uma bomba, todo atleta é sem futuro, está fracassado, vai morrer de fome. Só que a grande verdade é que 80% dos atletas de fisiculturismo são pessoas que têm os seus trabalhos convencidos. 80% não, mais. 95% dos atletas de fisiculturismo têm suas profissões formadas em educação física, bancário, engenheiro, arquiteto, personal trainer, pintor, porteiro, segurança, policial e têm um esporte dentro do coração. Como um monte, milhões e milhões de pessoas têm um futebol dentro do coração. esse centro de treinamento tem um objetivo. Pegar essas pessoas que podem ser grandes heróis do fisiculturismo brasileiro, desenvolvê-las para serem grandes heróis do fisiculturismo mundial. Você acredita no potencial genético brasileiro? Fato. Claro que não acredita, eu estou na frente de mim. É verdade. Você é um dos caras com uma genética mais fabulosa que eu vi. E não sou só eu que falo isso. Quantos gringos já me disseram isso para você? Vários, vários, vários. Agora, quantos horse não deve ter por aí? Muitos. Tem. Não digo muitos, mas deve ter alguns. Esse é um ponto muito bacana do projeto porque ele vai dar oportunidade para essas pessoas que estão aí escondidas, que não tiveram oportunidade de aparecer nem nas suas redes, nem em alguma academia, nem em algum campeonato. Então, quem pode participar? Essas pessoas podem participar. Ângela, quantos países diferentes você já competiu em sua vida? Acho que uns 15. Uns 15 países. Quantos primeiros colocados você acredita que você tem? Todos. Primeiro colocado. Quantos primeiros colocados? Todos esses que ela foi. Todos. Todos eles, menos do que eu competi na... Mas quantos? Quantos primeiros lugares? Nossa, eu tenho 56 títulos. 56 títulos. Quantos títulos overall? Metade disso, praticamente, porque aí tem campeonato que não tem overall. Quantas vezes você teve a oportunidade de treinar numa academia particular com máquinas exclusivas para atletas de fisiculturismo aonde você pudesse realizar B-7, 3-7, utilizar as máquinas sem ter que revezar, sem ter que atrapalhar, fazendo um treino que você poderia fazer em 100% de performance? Nunca. E assim, até acontece às vezes o contrário, né? O atleta na academia ele sofre preconceito. Por quê? Ele está lá usando mais carga, porque às vezes ele precisa ah, faz um barulho ou outro ou com o aparelho, enfim, porque está pegando realmente mais peso e o que a gente vê às vezes é a pessoa olhando para ti assim, nossa, por que está fazendo isso? Ou a gente soa porque a gente treina de verdade, não vai para a academia fazer foto. então, na verdade, até um pouco de preconceito. Se uma pessoa multicampeã como a Angela Borges atingiu essa performance que vocês viram, quem dirá se nós encontrarmos uma pessoa com a capacidade genética, por exemplo, da Angela treinando num centro de treinamento desse, quanto ela vai poder evoluir muito mais? Nossa, é um sonho que eu tenho é de poder construir uma atleta que possa me substituir, que possa ser tão boa quanto eu já fui, porque já pensou a gente fazer uma, sair um atleta desse centro de treinamento e ganhar um mundial, enfim, as expectativas são muito grandes. E aí, Lala, você que é a juventude em pessoa, quantos anos? Estou com 23, passou rápido, passou rápido, 23. Perdi o posto de juventude, perdi. Perdi o posto de juventude, a juventude é da Lala. Você com 23 anos estreou no final do ano brilhantemente no Rafa Brandão Classic, sendo campeã da sua categoria, sendo extremamente elogiada por todo o público e pelos árbitros. Qual a sensação que você teve quando você entrou aqui? Não, é tipo, é inacreditável. Primeiro que só o fato de poder estar nesse time, e não é puxar um saco porque eu nem preciso puxar saco por você, que você sabe, mas estar nesse time e poder, por exemplo, treinar com a Angela, que é a referência da minha categoria hoje, ter esse centro disponível para a gente treinar, aprofissuar. Eu tenho certeza que a minha preparação vai ser muito melhor dessa vez. Pessoal, eu espero que vocês compreendam o que nós estamos construindo aqui. Principalmente, porque o que nós estamos construindo aqui não é para nós. É para vocês. Vocês amantes do esporte, que vão assistir de camarote cada grande estrela que será formada aqui. Segundo ponto, para você atleta que sonha um dia em ter uma oportunidade de aparecer para o Brasil e enfim conseguir conquistar o seu sonho, que é viver do esporte. Vamos treinar? E você, está preparado? O halter vai até 80, viu, amigão? Aquece o baguinho, está aí, mano. Você tem que respeitar a minha idade. Não se esqueça disso. Aquece o baguinho, tem. O Rolto já está morrendo aí. Descarreguei caminhão hoje já. Vai dar um boi para o Renato. Você fica no descarreguei o caminhão, né? Eu sei, eu vou fazer energia. Eu vou descarregar o caminhão só um pouquinho aqui para você. Vou fazer energia. É isso aí. Cerra o vídeo aí, carnal. Gente, antes de mais nada, estou muito feliz em fazer parte desse time. Principalmente de poder estar aqui assim como uma Ângela poder passar um pouco da nossa vivência para essa molecada que vai vir aí é gratificante. Demais. Nem aconteceu, mas eu já sei que é muito gratificante. Porque a gente, assim como eu, você também prepara a galera e tal a troco de nada. Muitas vezes porque a gente quer ver aquela pessoa que a gente gosta melhorar. A gente cria um pupilo. Quando a gente vê ele se dar bem, ele conquistar coisas com as próprias forças dele, é impagável. Não tem nada que pague. E aqui a gente vai construir vários e vários, vai dar puxão de orelha e vai botar a molecada na cena do jogo. Assim como a gente está hoje. Não tenho palavras, assim como eu não tenho palavras para descrever, esse centro de treinamento vai ser demais. E eu quero a opinião da galera aí, que eles deixam nos comentários. se eles estão empolgados, se eles querem saber como que vai funcionar, eu também quero. Acho que vai ficar uma explicação para o próximo vídeo. Mas eu estou na ansiedade e você está ansioso. Curte, compartilha, se inscreve no canal para você ficar por dentro disso. Manda para aquele seu amigo que você acha que tem um potencial genético para ele já ficar por dentro do que vai acontecer por aqui. Galera, esse projeto vai muito além do centro de treinamento. Ele vai para vocês que nem vão se inscrever, que não vão participar, que não são atletas, mas vocês vão poder acompanhar e aprender muito com essa galera aqui. Isso aí. A juventude. Já era, já era. Cheguei.